Há um porquê Das rosas exalarem seu aroma Há um porquê Dos rios correrem em seus leitos Há um porquê Dos mares possuírem Tão fortes ondas Há um porquê Dos peixes existirem Nas profundezas do mar Há um porquê Do sábio a cantar Pelos louvores Há um porquê Das andorinhas Volarei Em bando Há um porquê Da guiar Galgar Tão alto Do voo Há um porquê Da caivota em seu caminho Sobrevoar a imensidão do mar Tudo porquê O dia do meu Salvador amado Pra me salvar Seu sangue na cruz Há um porquê 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 Do sábio Há um porquê Há um porquê